O público entendeu assim e adeus, Carlinha. Esse ano, essa vez, na verdade, a diferença foi muito, muito pouquinho. Com 44,96% dos votos, chegou a vez da Carla Dias sair do jogo. O que você achou disso, hora de ouvir o nosso público? Alô? Oi? Quem é? Eu sou a Neuza Honório. De onde você fala, Neuza? Eu sou aqui de Artur Alvim, Vila Nhoconé. Ok, e o que você achou da eliminação da Carla Dias? Então, eu fiquei triste porque eu estava esperando que ela ganhasse. Você acha que ela foi penalizada por amar demais? Quer dizer, o público parece que perdoou um ato bem homofóbico, não é? Do Rodolfo, mas não perdoou a Carla gostar de quem não gosta dela. Estranho, né? Foi muito estranho. Foi muito estranho. Tem algo aí, né? Porque ela fez tudo por ele, né? Pelo Arthur. E ele não valorizou o que ela fez por ele. Mas a gente não pode condenar ninguém por amar, né? Porque quando o amor acabar e já está tão em falta no mundo de hoje, como é que vai ficar? Né? Acho que ela fez... Eu, Claudete, acho que ela fez a parte dela. Ela gostava. Se o cara não gostava dela, agora muita gente não entendeu assim, não. Minha querida, obrigado pela audiência, obrigada pela participação. E a Márcia Fernandes vai explicar por quê. Ela contou aqui, segunda-feira, que numerologicamente falando, através da numerologia, a Carla estava em melhor situação para ficar. Mas não foi o que aconteceu, não é? E ela disse até por quê. Oi, Claudete. Oi, todo mundo. Eu não volto atrás, não. Eu disse que pela numerologia, que era a 13 dele, era mais provável que ele saísse ao invés dela. Estava empatada a ideia do povo. Mas me parece que as mulheres se revoltaram contra ela, aí não tem como, né? Então, é uma reação da ação dela, entendeu? Reação da ação, né? Deixar beijar e etc, etc, tal. É isso. Continuo dizendo que pela numerologia era ele, mas pela ocasião foi ela. E assim, o jogo segue. Vamos lá, você tem torcida por alguém? É engraçado assistir esse programa, né? Porque a Carla da Sara, a cara dela, quando o Tiago Leifert estava falando, ela estava com uma cara triste, quase chorando, crente, que seria o Rodolfo. Nossa, que alívio quando foi a Carla, né? E a Juliette, que parecia tão amiga, ficou lá no canto dela e nem, ó, pá, pá, pá.